Olá! É muito bom ter você aqui com a gente! O iFood Pedal é um projeto exclusivo para entregadores e entregadoras parceiros do iFood, assim como você! E além de oferecer o compartilhamento das bikes elétricas, laranjinhas e pontos de apoio, também conta com cursos de desenvolvimento como o Pedal Responsa! Tudo pronto para começar essa experiência em realidade virtual? Ela será um complemento daquilo que você já viu no seu celular, mostrando um pouco do que poderá aparecer no seu dia a dia! Demais, né? Vem com a gente! Já percebeu que faz algo muito importante para a nossa sociedade? Papo reto! Você faz a diferença para muita gente! E como a importância vem com muita responsabilidade e comprometimento, te contaremos quais cuidados devem ser seguidos para garantir a sua segurança no trânsito durante as entregas, mostrando o passo a passo e dicas para o seu pedal. Partiu fazer entregas com segurança? Como você sabe, para o iFood para entregadores rodar direitinho no seu celular e começar a receber entregas, é necessário O que você deve fazer ao retirar uma bicicleta? A. Sair pedalando B. Checar as condições da bicicleta Usar equipamentos de segurança E roupas e sapatos confortáveis Use capacete quando pedalar uma bike elétrica e máscara cobrindo o nariz e a boca É obrigatório por lei Antes de sair, revise freios, pneus, correntes, espelhos e luzes refletoras Use calças e sapatos fechados e não esqueça de regular a altura do selim para pedalar com mais conforto Prefira rotas com ciclovias e ruas mais tranquilas para sua segurança Entre no app, veja as informações na tela e fique disponível somente quando realmente puder fazer entregas Quando o cliente pede um iFood, o restaurante já começa a preparar o pedido Na sequência, a rota é enviada à pessoa entregadora disponível nas regiões próximas Ao aceitar o pedido, você já dá início à rota de entrega Ao chegar na coleta, procure a área de retirada e informe o número do pedido de forma prática Cheque se os itens correspondentes ao pedido estão corretos na retirada Caso falte algo, informe ao atendente Acomode corretamente os itens na bag Este cuidado reduz as chances de danificar embalagens e os produtos do pedido No trajeto, vá com tranquilidade, respeitando os limites de velocidade, faróis e faixas de pedestres Procure sinalizar suas intenções com as mãos durante o seu trajeto Além disso, pedale no mesmo sentido dos veículos e no meio das vias Mantendo a distância segura dos veículos Em algumas entregas, é necessário inserir um código de 4 números Que será informado pelo cliente, para a finalização da rota Seja gentil e educado e sempre entregue o pedido completo Esses cuidados são indispensáveis e garantem que você ofereça um serviço de qualidade e tenha um bom histórico no app Você já parou para refletir sobre qual é a sua responsabilidade no uso das bicicletas durante as entregas? A. Não sei quais são minhas responsabilidades B. Sim, devo ser cuidadoso, pois é meu instrumento de trabalho diário E preciso respeitar as regras de utilização para garantir a minha segurança e conforto nas entregas Lembre-se, a bike está sob sua responsabilidade E por isso, cuide dela como se fosse sua Prenda em locais seguros, com cadeado durante as paradas Como por exemplo, para ciclos, bicicletários e estacionamentos fechados A. Não empreste para outros usuários e nem faça manobras que coloquem você e outras pessoas em risco E por último, vale lembrar que valorize a empatia A boa convivência nos espaços em comum e respeite os profissionais e colegas de trabalho Seja a mudança que você quer que aconteça Ao assumir atitudes e comportamentos corretos no seu dia a dia Você contribui para um trânsito mais seguro e uma sociedade mais justa Agora é com você! Lembre-se de praticar as lições aprendidas em seu dia a dia Isso fará de você um profissional nota 10 Até a próxima e boas entregas! Tchau! Tchau! Tchau!